48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? O urso par do que vem na reta trazendo pra vocês, Eurotrux Simulator 2. E galera, tô com a minha Scania 113 aqui que eu falei que talvez ia liberar aí, né? E tal, mas hoje eu não vim falar de mod, não vim falar de canal, é do canal também, vamos pra frente, né? Eu vim falar do site Whitelog aí galera, que é a empresa que eu estou participando no momento, É uma empresa aí do Henrique, ele aí com os seus amigos fizeram essa empresa pro Eurotrux Simulator 2 single player e o multiplayer, tanto faz, não interessa aí qual que você joga, ele criou essa empresa aí pra dar mais realidade ao jogo, entendeu? E é um sistema bem legal mesmo aí, eu não escolhi nenhuma carga aqui ainda, eu vou escolher agora, Só um momentinho que o G27 esse carro tá rodando, não sei porquê, Deu agora essa piripaque nele, Deixa eu ver se conserto, tá... não, não tá certo, Pera aí, vai travar o jogo aí, mas tá tranquilo, Deixa eu ver, aí, agora tá, É, vamos pegar uma carga aqui então, Vou pegar uma carguizinha aqui, Eu tô gravando esse vídeo aqui na pressa aí mesmo, Eu vou pegar uma carguinha bem... a mais curta que tiver, Se tiver uma do lado aqui eu vou... É, isso aqui dá... Não, vai essa aqui de cima mesmo, Só pra mostrar pra vocês como é que... Como é que funciona aqui, Essa bagaceira, entendeu? Bom, eu... por que você não tá gravando com o G27? Eu vou gravar, vou gravar a viagem, E, urso, por que você falou pra nós, Quem assistiu o vídeo de farm aí inteiro, E viu, por que você falou pra gente assistir o vídeo completo aí da... O vídeo aí da... de sexta-feira, Por que, galera? Eu modifiquei o meu G27, Eu coloquei um volante de Savera Surf, Quem viu ali no... no outro vídeo lá, Ficou sabendo aí, Quem não viu, Dá uma olhadinha no vídeo de farm de segunda-feira aí, Semana não, quarta-feira, Dá uma olhadinha lá, Que eu coloquei uma foto lá, E se você tiver com pressa, Se não tiver, fica olhando esse vídeo aqui mesmo, Eu troquei, galera, E ficou bem top mesmo aí, Eu curti pra caramba, Eu tô aceleradão aqui, Porque eu tenho que gravar rápido, Porque eu tenho que sair, Eu tô fazendo autoescola aí, Por isso que tá saindo menos vídeo também no canal, Tá saindo vídeo aí, É... Tá saindo vídeo aí, só três vídeos por semana, Geralmente sai cinco, né, Um cada dia, E... Mas, galera, Eu tô muito animado com esse G27 aqui, Eu tô querendo fazer mais modificações ainda, Não vou parar por aqui, É... Vocês não tão vendo a câmera ainda, Mas já já, Só pegar a carga aqui, Vou pegar aqui e aceitar, Ok, Isso aqui mesmo, Olha a minha A-103 aí, Galera, Tá bugado ainda o rosa ali, Vai tá top aí, Vou pôr aqui as faixinhas Já Nela, Botei pra caramba aí, Mas vambora que eu tô com pressa hoje, Oh, Me pegou, Opa, Algum bagulho de rosa aí, Vermelho, É a placa, Beleza, Aqui, Galera, Aqui, Vocês vão apertar Start, E vai ter esses dados aqui em cima, Plásticos usados, Stock, A ganache, É, E recompensa, É, Lá vocês vão precisar desses três aqui, Do plástico, Das duas cidades aqui, Da recompensa, E, Da tonelada, Do peso da tonelada, Que vai ser de nove toneladas, Então, Eu vou lá fazer o, O cadastro lá no site, Vamos lá então, Bom galera, Esse aqui é o site da White Log aí, Vocês sendo contratado pelo Henrique, Vocês vão, Vocês vão aí, Até, Fazer, Essas bagaceiras aqui, Que eu vou mostrar pra vocês, Ah, Esse aqui é do gravador que eu gravo, Bom, Aqui é eu, O urso parte aqui, Condutor, 21 de crédito, Três viagens, E mil, Duzentos e dez quilômetros rodados, Isso aqui, É, O controle deles aí, De lista de empregados, Né, O patrão aqui, Que é o Henrique, O Joalisson, Ele é de mim, E de mar de mim, Mas só que tá como patrão, É, O Joalisson, Ele carrega coisa pra caramba aí, Mas vamos no que interessa, Esse aqui é o site deles, Você vem aqui no local de trabalho, Vem relato de cargas, Daí vai tá aqui, O dia, A hora, E o tempo, Aqui é da partida, Aqui já tá certo, Com o lá de baixo, Não, Dezoito, Zero, Quatro, Aí, Dezoito, Zero, Quatro, E, Aqui, Vocês vão colocar a cidade, A minha no caso lá, Era estoque, Alguma coisa, Estoque, Já aparece aqui, Estoque home, Ok, Deixa eu botar aqui, Estoque home, Ah, Gidam, Gidam, Não, É gi, É gi, G, 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 Gnash, É esse aqui mesmo, Gnash, O que eu vou ganhar, Vai ser um 2.395 reais, Dólares, Euros, Sei lá, É plástico usado, Plástico usado, Aí, Foi, Peso da carga, 9 toneladas, Isso aqui depois, Depois também, Vamos lá pro jogo, Rapidamente aí, Que eu tô com pressa, Ok? Bom galera, Agora sim, Está registrado a carga lá, Vocês estão vendo o meu G27 aqui, É esse volantão aqui, Então vambora, Que agora é pressa, É pressa, O bagulho é correr, Quanto mais rápido você chegar lá, Melhor, Entendeu? Então, Aqui tá o volante, Eu fiz uma certa gambiarra aqui, Gambiarra não, Porque se deu certo os parafusos, Não sei se eu tô na frente da câmera, Mas dane-se, É, Eu fiz aqui né, E agora eu vou ter que colocar uns, Uns negócios aqui, Eita, Eita peste, Hein, É o seguinte, Tente, Tentei não bater, Aqui nessas negócios aqui, Tente não bater, Nem fazer multa, Nem nada, Porque aparece, E, E eles descontam lá, Da multa, Entendeu? Tipo, Tem os tal de crédito lá, Que é a nota que eles dão pela sua, Pela sua carga, Então, Quanto mais, Mais crédito você receber, Mais conhecido na empresa vai ser, E, Eu acho muito legal, Esse, Esse tipo de, De site aí, Estão fazendo outro já, Não vai ser aquele ali, Eu acho, Mas estão fazendo outro, Ajeitando aí, Mas por enquanto, Aquilo ali galera, Eu tô achando bem legal, Eu não troco a ItaLog aí né, Por, Outros aí, Porque já, Já é money rich aí, E tal, Já, Bem, É bem conhecido aí, Galera aí também, Já é de confiança, Vou dar esses cards aqui, Estão muito lentos, Passar a xixu, Deixa eu entrar aqui, Estão muito lentos, Deixa eu entrar, Daqui a pouco, Tô uma mútua, Vai andar na contra 1, Aqui, Ainda tá, Tá ruim de, Trocar de marchão, Tá ruim de, Tá ruim de, Tá, Ainda tá, Eita, Não acho que eu tenho que entrar, Aqui, Ainda tá, Tá ruim aqui, Dar certo, Nesse negócio aqui, Porque, Eu tenho que, Fazer uma, Mais uma gambiarra aqui, Eita, tinha que entrar ali. Tá bom reto aqui. Agora, agora não é me pegar aqui rapidinho a balsa aqui, pra voltar lá pra baixo. A mega balsa aqui. E até até pro caminho errado. Bati ainda. 19 horas e fizeram seguros. Minutos. Balsa aqui é demorada, né? Tomara que ele esteja pegando aqui a borrachinha aqui. Derrubar aqui. Acho que tava pegando a borracha. Não tá, mas tá aí o G27. Vai ser um vídeo bem rápido mesmo. Do até ser o verão aqui já. Vamos lá, vamos lá. É parar do lado aqui, né? Não. É a mesma cidade ali. 2 quilometrinhos. Bom, aqui eu tô finalizando a carga. Já vou finalizar a carga ali. Mas, depois que eu acabar aqui, eu tenho que tirar uma print ainda. Dane-se, vambora. Pô, bem animador ainda. Depois que eu acabar aqui, eu vou ter que tirar uma print daquele... que passa ali, é... Como é que o nome é... É... Que passa ali, é excelente. Alguma coisinha razoável. Ixi, tio, não. Vai ferrou. Vai ter que esperar sinal. Eita, cercai de mão. É, eu postei no grupo ali do Facebook, galera. Se... O volante aqui, né? Muita gente perguntou se não ficou pesado, mas não ficou, galera. Eu garanto que não ficou. Atrás dele tem um pedação de borracha. Borracha ou espuma. O meu era espuma. Alguns tem borracha, alguns tem... Alguns tem plástico. O meu era espuma. Uma espumona assim, que pesava pra caramba. Eu tirei um tantão dela. Ficou sem sequer do volante. Até a espuma. Vou até pausar aqui. Vou dar um rápido. Aí, ó. Bom, vamos exibir o resultado. Não vai precisar, senão vai passar. Aí. Daí vocês apertam o F12. E vamos lá pro site já. Pegando, passar lá. Bora lá. Bom, galera. Aqui no site... É... Deixa eu apagar isso aqui. É... Vocês vão ver aqui na frente o que eu tirei aqui. Vai ter lá. A distância percorrida é 24 km. Vai ter que colocar aqui. A distância percorrida é 24 km. Já tem quilômetros aqui. Com o sumo de combustível, foi 7.9 litros. 7.9... Opa. Não vou aumentar o combustível, não. 7.9 litros. E, bom. É isso aqui. Quer ver se tem mais alguma coisa. Não tem nada. Vamos colocar a hora aqui que eu terminei a viagem. Terminei. 18. E 11. E 11. Os segundos eu não sei, então eu coloco 0, 0. 0, 0. Os segundos eu não sei. Vamos. Então aqui, vamos falar, é... Maior parte do caminho foi por balsa. Maior, ó. Maioro. Errei aqui, pô. Maior. Maior parte do caminho foi feito por balsa. Só isso, você... É uma pequena coisa aqui. Vocês vão colocar a print, entendeu? Aqui é a minha PNG 08. 0, 008 aqui. E tá tudo preenchido. Tudo filé. Vamos... Guardar. Vamos ver se dá que sai daqui. Já deu, acho. Vamos ver aqui. Ó lá. Tá entregue a carga. O relato da carga, né? E... Foi pra cá também, quer ver. Foi aqui, ó. O urso pardo submeteu uma nova viagem. Essa aqui é a carga que eu entreguei já. E já tá aqui pro... de mim é o de mim já entrar ali na empresa mas é isso aí eu vejo que tem mais que eu entreguei ontem deixou o joalisson entregando tudo cara podem essa minha sumiu daqui joalisson ferrou com mais tudo no processo a minha não aparece aqui que entreguei uma ontem os caras estão jogando demais caraca é isso aí então galera espero que tenham gostado aí é lembrando se você quiser entrar aqui a minha ué não parece que foi daquele dia do outro dia jogando lembrando se você quiser entrar é você quiser entrar aí na na white log é só falar com o josé o henrique ou com o edimar aqui entregar uma carga ontem quem aceitou minha carga foi ao henrique o henrique que administrou minha carga ele viu lá visão geral olha mas isso aí espero que tenham gostado aí é a white log espera vocês entre em contato com o henrique então é a gente valeu foi por nós é truta ou